Música Mequiê, mequiê, família, tem que falar o Jota Privado Atenção, eu o Jota Privado MPLA e seu regime põe seus planos em ação MPLA não muda seu mau caráter Tudo isso e muito mais você acompanha aqui Agora no canal IMS TV A TV que chega até você A TV que não vai julgar você, mano E a família, a segunda chama aqui o site, né? E a Angola 24 horas É isto mesmo MPLA e seu regime põe seus planos Em ação Há cada vez mais sinais de temperatura alta Aumentar no seio do regime E é preciso estar atento Manobras para tudo e mais alguma coisa Pode acontecer mesmo já estarem forjadas E vão sendo aplicadas até o dia das eleições E pouco depois Para direcionar o pensamento do angolano Não é o diálogo quase exigido Por toda a sociedade entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior Não nos pronunciamentos infelizes E irresponsáveis de João Lourenço Não nos assassinatos de Canfunfo Não nos detidos do protetorado Que estão a ser eliminados um por um Não por parecer o Tribunal Constitucional Uma relação Ou em relação ao Congresso da UNITA Ou que elegeu Adalberto Costa Júnior Pela segunda vez Que os deixou irritados Já que é um alvo a bater na corrupção Que encaminha galopantemente De braços de dados com o nepotismo Não na eliminação recente da encomenda Do jovem jornalista Com autópsias recomendadas E encomendadas Sem qualquer credibilidade Não na miséria Que aumenta minuto a minuto E acima de tudo Nas eleições Com cada vez mais sinais De que a batota já está E nunca Se tem certeza Já que sem ela Era uma vez João Lourenço E seu famigerado O agrupamento de gatunos Com siglas Movimento Popular de Ladrões Angolano E a tudo Por mais alguma coisa Vão fabricar este ano Pois são os seus últimos sinais De suspiro E a não fabricar Uma tentativa de golpe de Estado Será um milagre Pois o medo é tanto De poderem De perder o poder E poderem ser pisados pelo povo Com seu voto de negado Eu até vou mesmo mais longe Partindo de informações credíveis De que entre tanta gente Que possivelmente vão prender E matar antes das eleições Para manter o controle da sociedade Através do medo como sempre Já existe um plano Para apresentarem publicamente Uma lista Em comum Como sendo De fabrico da oposição Com nomes de dirigentes Do MPLA Para serem executados Caso a oposição consiga Os seus objetivos Continuarem Por Fernando Vumbi Fono Livre de Opinião Justiça Agora O site Angola24 Diz aqui também Que MPLA Não muda de seu mau caráter São gatunos Corruptos Assassinos Incompetentes Fingidos Insensíveis E não reconhecem Por mais Por ser mais fácil Se acusar A UNITA Este não é um grande mal Do MPLA Está a entender Fonte Angola24 Saber reconhecer o vosso mau caráter A vossa vocação para a maldade E a vossa mais completa incompetência Seria um dos passos fundamentais Para a vossa evolução positiva Sem isto O MPLA continuará sendo a espécie de entulho moderno do tipo novo que há nos dias de hoje Preocupa-me a vossa falta de coragem e honestidade para tirarem ilações dos montões de erros propositais Cometidos ao longo dos quase 50 anos de gestão cruel do país Mesmo quando já têm características de crimes de que qualquer dia terão que responder já que crimes não se perdoam Mas sim julgam-se e condenam-se Porra! Camaradas Mas vocês não conseguem enxergar os benefícios de se aprender a assumir os vossos erros Mesmo sendo já considerados crimes? Mas como vocês podem confiar nessa vossa estúpida e falsa crença? D Que não assumindo os vossos crimes vos torna mais fortes e mais seguros Por ser mais fácil acusar a UNITA como a culpada de tudo o que não vai bem no país Camaradas Vocês assumem que são criminosos e assim será mais fácil procurarem uma outra forma de gestão do país E vos ajudará a se distanciar ao máximo deste mecanismo que vocês usam como forma de se defenderem e não se reconhecerem como tal Abrem os olhos e deixam de dormir em pé acreditando estúpida e idiotamente De que os angolanos são todos juntos idiotas ou imbecis e vocês são os esportalhões mesmo não passando de restos de seres humanos Que são Detenções arbitrárias nas associações de taxistas estou a imaginar A essa hora os homens dos serviços da bufaria nacional E dá E os deixar morrer na cadeia lentamente como está a acontecer nas cadeias, das lundas Onde quase ninguém olha e até aos advogados já foram vedados os olhos para nem fumo e nem bilhas verem Quanto às acusações, ninguém precisa ser bruxo para adivinhar que serão acusados de desordem pública Incitação ao crime de desacato e será um milagre não serem apontados como sendo homens da UNITA que atuaram por ordens desta apontada sempre como culpada de tudo Enquanto isso, a ditadura vai apontando só os 29 que vão a julgamento sumário Nunca se sabendo quantos a essa hora já desapareceram ou mesmo seletivamente executados Como mandam as regras e os mandamentos em quase todas as ditaduras onde se manifestar ruramente não é considerado o crime e motivo para matanças tipo lundas, cabinda, etc. Continuarei Por Fernando Vumbi E a família o vídeo de hoje foi esse Se vocês gostariam sabe fazer se inscrevam no canal Ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta porque isso é uma notícia Vocês não sabem, estão a saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha para aprender famílias antes Para aprender famílias dentro A família já não continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos E essa minha campanha é muito importante Até o meu dia, 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 até o meu vídeo E a Mestv Até ver o que chega até você Até ver o que não vai julgar você, maligão